Conseguiu detectar o idioma? Vamos ver em outro idioma. Se você assiste a nossa série Etimologias, com certeza você já conseguiu detectar um dos dois idiomas, pelo menos. Mas vamos fazer um teste? Dá uma paradinha agora no vídeo, dá uma pausa, desce aqui na descrição do vídeo e fala pra mim se você identificou algum dos dois idiomas. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo à nossa série Etimologias. Hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre esse texto que eu acabei de citar em grego e em hebraico. É João 1,49. Será que nós seríamos capazes de, como Natanael, reconhecer a divindade de Cristo por um ato tão simples, por uma declaração tão simples de Jesus? Essa declaração de Natanael, ela expressa uma coisa importantíssima. Ela mostra pra nós a natureza divina em Cristo. E a segunda parte da declaração de Natanael mostra a missão de Cristo na terra. Tu és o rei de Israel. Revela Jesus como o Messias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um vídeo falando sobre o conceito de Messias. Assista esse vídeo. Vai ser muito bom, muito importante pra você. E vou deixar também outros vídeos relacionados à natureza de Cristo. É Cristo dentro da trindade. É Jesus como filho legítimo. Vai ser legal. Dá uma olhada, leia a descrição desse vídeo. Vai ter lá vários vídeos importantes pra você assistir que tem relação com esse assunto de hoje. Então é muito importante a gente avaliar essa questão aqui do 49 do 1 de João. Porque nessa fala de Natanael, ele revela duas naturezas de Cristo. A divina e a messiânica, a humana. Tu és o filho de Deus. Jesus é o único que pode realmente ser chamado de filho de Deus. Porque ele é o legítimo. Ele participa da natureza do Pai. Ele é Deus encarnado. Você lembra como começa o evangelho de São João? São João, capítulo 1, versículo 1. E narhi no logos, kiologos en prostum feum, kifeos enologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, Jesus é Deus. Ele é o verbo encarnado. E foi exatamente isso que Natanael reconheceu quando ele disse, Mestre, tu és o filho de Deus. Na versão grega da Bíblia, então, aparece si, iô, iostufeu. Tu és o filho de Deus. Na versão hebraica, ata ben elohim. Tu és o filho de Deus. Na versão do rei Jaime, you are the son of God. Que é a versão em inglês. A versão do rei Jaime só é importante se for em inglês, tá bom? Quando traduz, ela perde as características etimológicas. Porque ela sai do idioma, né? E toda a investigação que a gente faz, a gente faz sempre no idioma original de um livro. Então, lá também aparece, tu és o filho de Deus. E na Vulgata Latina também vai aparecer da mesma maneira, tu és filhos dei. Então, essa declaração de Natanael, ela é muito importante pra nós. Porque ela revela Jesus como Deus. Ela revela Jesus como participante da natureza divina. Outra pessoa também que fez uma declaração no mesmo tom, com a mesma importância, foi Pedro. Quando Jesus chega para os discípulos e pergunta, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então, Pedro, tomando a palavra, diz, Ata hu ha-mashiach ben elohim haim. É a mesma declaração, é o mesmo teor de declaração que Natanael mostrou pra nós aqui no 49 do 1 de João. Quando Pedro diz, tu és o filho de Deus, ele está revelando também Jesus participando da natureza divina. E quando diz que Jesus é o Messias, está muito claro que ele está revelando a missão de Jesus, o ministério terreno de Jesus. Bom, é isso por hoje, então. Se você gosta da nossa série Etimologias, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai ser muito bom ter você como inscrito, como inscrita aqui do nosso canal. Compartilhe esse vídeo se você gostou, deixe um like, porque fazendo isso você ajuda o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.